Até a casa da Ana Blanco e Família, é o nosso quadro Família na Cozinha. O pessoal está cozinhando ao vivo, com TV ligada na RIC, o nosso quadro estrena a partir de hoje, onde está Joelson dos Santos com mais informações para falar do andamento aí do prato, né Joelson? É com você, vamos lá. Pois é Alexandre, nós estamos aqui na casa da Ana Blanco Soares, estamos de volta hoje estreando o nosso quadro Família na Cozinha, um grande sucesso, muita gente já compartilhando nas redes sociais, hashtag Família na Cozinha, olha aí, hashtag Família na Cozinha, e a torcida da Ana Blanco, como é que está pessoal? O pessoal que conhece, né, que gosta da Ana, os amigos, está todo mundo, a família toda, colocando nas redes sociais, hashtag Ana Blanco também na Família na Cozinha. Doutor Marcos já está aqui, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada como é que está a produção aqui, olha só. Essa carne está com um cheirinho tão quase pronto, doutor, está tudo certinho ali? Certo aí, Davi. Não queimou nada por enquanto? Por enquanto não. Por enquanto não. E o molho? E o molho? O molho está fazendo ali, está apurando, e daqui a pouco a brusqueta daqui a pouco vai para o forno. Falando, falou em brusqueta. Falando em brusqueta, pessoal, deixa eu lembrar o seguinte, olha só, doutor, explica para a gente, isso aqui é uma entrada, né, a olho embutidos e defumados, está gentilmente oferecendo também produtos aqui para eles fazerem uma entrada. Essa aqui é uma brusqueta de quê, doutor? Linguiça Blumenau, dei uma selada nela com um pouquinho de cebola roxa, alho, coloquei umas tomatinhos, um tomate cereja, mais um buçareiro de búfala e esse verdinho em cima, que eu esqueci o nome agora. Manjelicão. Manjelicão. Então vamos colocar, deixa eu aproveitar aqui, ó, achei esses produtos, nós vamos colocar agora a brusqueta no forno, vamos acompanhar aqui, ó, a brusqueta, né, que está sendo colocada no forno nesse momento, daqui a pouquinho já vai ser oferecida essa entrada também aqui para os jurados, para os convidados que estão aqui acompanhando o nosso Família na Cozinha ao vivo. Lembrando, né, que essa entrada, ela está sendo feita com produtos que estão sendo oferecidos também pela Olho Embutidos e a Olho nos deixou aqui um kitzinho que a família da Ana Blanco vai usar também para muitas outras receitas especiais. Aliás, você sabia que a Olho Embutidos é a fabricante da verdadeira linguiça Blumenau? Pois é, a Olho, ela preserva as clássicas receitas alemãs, produz embutidos e defumados com carnes nobres, sabores incomparáveis e você pode acessar o site da Olho para conhecer diversas opções que vão trazer mais qualidade ao seu paladar, embutidosolho.com.br, Olho Embutidos, sabores que marcam a vida. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar então como é que vai ficar essa receita especial e a gente vai acompanhar também essa entrega. Quanto tempo, quanto tempo para essa brusqueta ficar pronta? Ah, brusqueta? 10 minutos. 10 minutos, é. Então daqui a 10 minutinhos a gente vai mostrar os nossos jurados também saboreando essa delícia e eu estou curioso, sinceramente eu estou curioso é com essa receita de estrogonofe de filé mignon de carioca que é usando ketchup. Sim, sim. Eu estou curioso. Ah, mas é gostosa. É gostosa. É bem gostosa. Tem que ser gostosa porque você está concorrendo, a Ana é a primeira participante do Família da Cozinha, está concorrendo então a uma coifa da Fischer, forno de micro-ondas de embutir, também um cooktop, né, que também 2 mil reais em vale-compras da Cooper e ainda o Olho a Olho Embutidos que está oferecendo um kit especial. É uma baita de uma premiação. Com certeza, né, com certeza. Mas só o fato da gente estar participando já é um prêmio, né? Sensacional. Então é isso. A gente continua acompanhando a Ana, o Dr. Marcos aqui na cozinha. Aliás, o pessoal que é paciente aqui do Dr. Marcos já comentando nas redes sociais. Dr. Marcos, não coloca nada de coisa, tudo coisa light aí, viu, doutor? É isso, Alexandre. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo mais uma vez, mostrando a estreia do nosso quadro Família na Cozinha. Vai colocando nas redes sociais, hashtag Família na Cozinha. Vai fazendo a sua torcida e daqui a pouco a gente volta ao vivo mais uma vez. Até já. Que legal, tá legal. Joelso dos Santos, as imagens, deixa aqui, deixa eu sentir. Tá bom, tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá ficando, gostou, atrapalhei. Atrapalhei, não vou atrapalhar. É a família da Ana trabalhando na cozinha. Daqui a pouquinho a gente volta pra lá. Esse quadro é fantástico. Estamos começando a partir de hoje aqui no Balanço Geral. Todo sábado uma família. Serão seis. Hoje a primeira você já está assistindo aí. Joelso dos Santos está na casa desta família que fica no bairro Ponta Aguda aqui em Blumenau. Daqui a pouco a gente volta pra lá. Tá ficando.